No Haiti, o Comitê Eleitoral Provisório confirmou a vitória do cantor de música popular, Michel Martelly, nas eleições. O novo presidente haitiano assumiu cargo no dia 14 de maio. Segundo o órgão eleitoral, Martelly recebeu 67,6% dos votos. O anúncio pôs fim à incerteza criada depois que o órgão eleitoral atrasou em um mês o resultado definitivo da votação por denúncias de fraude e irregularidades. Obrigado.